Salvar o dia a dia das mães é a missão desses empreendedores e eles vieram preparados para todos os caminhos que os tubarões quiserem indicar nesse pitch. Olá tubarões, eu sou a Joana. Eu sou a Ilana. E eu sou o Vinícius. E nós somos a Drive Me Safe. A Drive Me Safe é a primeira plataforma brasileira de mobilidade focada em crianças e adolescentes. Vocês se sentem seguros e confortáveis com as atuais plataformas de mobilidade no mercado para transportar seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, as suas crianças e seus adolescentes? Eu imagino que não. A Drive Me Safe é uma plataforma de mãe para mãe. Todas as motoristas do aplicativo são mães, que nós carinhosamente chamamos de mãe turistas. E que certamente cuidarão dos filhos de vocês com o mesmo carinho e zelo. E estamos aqui hoje buscando a quantia de 200 mil reais por 10% de participação na nossa empresa. E aí tubarões, quais de vocês vêm com a gente ajudar a conduzir as crianças com carinho e segurança? Quanto vocês cobram? Há quanto tempo esse serviço existe? A margem de vocês? Dá uma geralzinha do negócio em si. A gente já tem ele offline, porque a gente está terminando de construir a plataforma, o app, mas ele já funciona offline. Aí falando um pouquinho dos números, a nossa precificação varia conforme distância e tempo. Então não é muito diferente dos outros aplicativos. O nosso ticket médio hoje é 29 reais e a gente tem uma preocupação muito grande também com as mães turistas. Por quê? A gente não quer que elas fiquem refém da nossa plataforma, porque seria um contrassenso. Qual que é o benefício, qual é o grande atrativo para ela entrar para esse negócio? Porque eu acho que é aí que a gente ganha o jogo ou perde, né? Perfeito, perfeito. A gente só trabalha, no nosso diferencial, a gente só trabalha por agendamento. Como a criança tem uma rotina, né? Ela não fica rodando por aí. Exato, a rotina da criança é previsível. São horários físicos da criança, ela tem aula de inglês de 10 às 11, então você tem que levar e buscá-la esse horário. Quantas mães turistas você tem na base de vocês? A gente já está com 70 mães turistas cadastradas. 70 mães. Mas alguma triagem, por exemplo, se elas dirigem bem, porque às vezes você põe numa mãe que é uma barbeira no trânsito... Meu filho está em mais risco do que com o motorista que tem respeito. Não, não é com o preconceito. Não é com mulher, não. Não, não é com mulher, não. Mas como é que vocês fazem essa triagem? A gente tem uma triagem. Existe uma psicóloga parceira que faz uma entrevista com as mães turistas e eu hoje, pessoalmente, faço o treinamento. Vocês estão offline? Sim. Vocês têm uma base de 70 mães. Qual é o faturamento? Dá um cheiro pra gente. O que significa isso de faturamento? A gente fez um cálculo. Se eu pensar que cada corrida dura em média 25 minutos, seria razoável que ela trabalhasse 4 horas por dia. E aí isso dá um faturamento médio pra ela de 4.600 reais por mês. Todos os dias da semana? Não, cinco vezes na semana. A gente está desconsiderando sábado e domingo. Gente, o motorista daquele outro lá está fazendo a média de 2.000 reais? Mas o nosso preço é 25% acima. Não, 20% acima. 20% acima. E além disso, o que conta no nosso preço é... A gente pega criança de 5 anos a 16. Então, as de 5, você tem que descer do carro, você tem que levá-la dentro da escola, buscar dentro da escola. É um serviço a mais. Exato. O serviço é a mais conta, então entra no preço. Vocês três são mineiros? Somos. Ô, Vinícius, fala alguma coisa. Por isso que eu tenho a sua voz, bicho. Uma voz herão, uma voz... Aliás, mulheres que dominam, né? Não é? Uma das coisas que o pessoal falou, questão de segurança, a gente vai começar a usar o sensor do telefone das mães pra poder monitorar o comportamento delas durante a corrida. Então, eu sei se ela freia demais, se ela acelera demais. Legal. Então, a gente vai usar isso. Tem um outro aplicativo só de mulheres, né? Tem. Que eu já usei. Tem. Qual a diferença, assim? Eles atuam igual aos outros players, né? É on-demand, você vai ali e pede. Então, o nosso diferencial tem... O cor é diferente. O cor é por agendamento. Agendamento. E além disso, eles... Só que quando você vai pra essas plataformas de volume, o cor delas é te entregar o veículo o mais rápido possível. É. Então, assim, o nosso caso não é esse. O nosso caso é te entregar um veículo com confiança e te dar a possibilidade, por exemplo, de bucar semanas e meses. E aí, a mãe vai ser até a mesma. A mãe turista cria essa relação com a criança. Você, então, sabe bem. Isso é muito interessante que eu fico na dúvida, viu? Presta atenção, rapaz. Nossa, meu. O cara me deu bronca. O cara me deu bronca. O cara me deu bronca. Então, deixa eu prestar atenção. Vai, senhor. Eu sou convidado. Então vai, deixa eu prestar atenção. Não, o que eu tava dizendo é assim... Aqui a conversa polarela o tempo inteiro vai falar. Eu tava dizendo pra ela. Não, porque eu queria que você ouvisse isso pra ver a sua opinião também. E você sabe bem que tanto esse aplicativo quanto o grande concorrente internacional dele, que também são quatro letras... Perfeito. Não ganharam dinheiro até hoje. Perfeito. Tudo no prejuízo. Perfeito. E por que vocês acham que vocês vão dar lucro se esses caras não conseguiram com essa... Eu acho que é um desafio absurdo você querer dominar o mundo e dar lucro. Então você quer ficar pequeno o resto da vida? Não, eu não quero ficar pequeno. Porque o nicho não é pequeno. Quando você pensa em crianças, primeiro que sempre nascem crianças. Vocês já tiveram startup? Poderia. Todos vêm de startups. Na verdade, eu sou sócia de algumas startups. Qual é a preocupação? A preocupação é que você não tá dedicada full time. Perfeito. A verdade é essa. Como é que vocês entendem isso? A gente sabe que uma hora a gente vai ter que ser full time, porque a gente vê o negócio crescendo muito rápido. Você não é full time também? Hã? Você não é full time também? Não. Não, não. Mas hoje você tá... Não, mas assim... Sim ou não, gente? Ela é full time. Eu sou full time, mas eu consigo fazer outras coisas também. Se fosse vocês, eu responderia o seguinte. Nós ainda não nos dedicamos 100% a esse negócio, porque nós temos que sobreviver. Perfeito. Se um tubarão entrar nesse negócio e o negócio pegar tração, nós vamos largar tudo o que nós estamos fazendo e vamos dedicar 100% da nossa vida a esse negócio. É isso que eles querem ouvir. Eu vou falar. É isso que eles querem ouvir. A gente escute muito isso. O que interessa pra vocês que eu fiz até agora? Perfeito. E até porque os números são muito bonitos. E aí eu vou entrar nos números. Quando a gente pega 12 meses de operação, a gente tem um faturamento bruto, incluindo o repasso das motoristas, ok, de 14,5 milhões. Eu fico com uma receita bruta, a Drive Me Safe, de 3,6 milhões. Uma receita líquida de 3,1 milhões. Quando isso? Oi? Quando? Doze meses de operação. Pra isso eu preciso ter 700 motoristas e 2.800 crianças. Vai conseguir fazer isso no quinto ano, provavelmente. Não, isso pra 12 meses. Isso vai sair de 0 a 3 bilhões em um ano. Eu não sei se esses números vão chegar a esse ponto. Eu acho que vocês estão um pouquinho cedo pra vir aqui. Por esse motivo eu tô fora. Obrigada. Bom, obrigada. Obrigada. Eu sou da economia real. Tenho lá 1.800 pontos de lojas, de vendas, em serviços e etc. Então, por esse motivo eu tô fora. Qual é a tua garantia que você dá pra gente que você vai estar... pilotando esse business, cara? Qual a dedicação que você dá pro seu filho? Mas responde a pergunta. É a minha vida. Tá, mas você hoje tá... 100% minha dedicação. A partir de quando? Você vindo comigo amanhã. Então eu quero, eu e a Camila quer fazer uma proposta. A gente quer pagar os 200 mil reais pra vocês. 30%, 200 mil reais, eu e a Camila. 100 cada um. Eu acho que tá muito... Muito no início mesmo. Eu gostaria de ter visto isso aí um pouco mais avançado. Por esse motivo eu tô fora. Vocês estão numa fase um pouco pré, né? Eu gostaria que vocês estivessem um pouquinho mais avançados pra sentir mais segurança na história. Mas com esses dois tubarões aí, vocês têm uma proposta interessante na mão. Cabe a vocês decidirem. Mas eu tô fora. A gente pode fazer uma contraproposta? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se a gente vai aceitar ou não, é uma outra história. É. A gente queria fazer uma proposta de 25% pelos 200. Meus lindos, vocês podem dar dois minutinhos pra gente? Claro. Obrigado. Qual a sua opinião? Eu acho até que eles precisam de eco, tipo, depois a gente vender um pouco mais, senão a gente vai travar eles com 30. Eu acho que a gente pode travar na segunda captação, a gente não ser diluído. Aceita os 25, mas não diluição na próxima rodada. Não diluição na próxima. Podem vir. Vai travar o negócio deles. A gente sabe que esses 200 mil não vai fazer cosquinha. A única condição da gente aceitar é que na próxima rodada a gente não seja diluído. E tem que ser rápido, porque eu tô quase desistindo. Você entendeu isso, né, Joana? O que que significa, né? Se tiver um investimento maior depois, vai sair dos outros sócios. Os 25% deles ficam garantidos. Ou a gente volta pro 30? Ou o 30% ficou descartado? Não, eu prefiro 25% sem diluição. Perfeito. Mas só a próxima rodada? Claro que sim, só da próxima. Lógico. Aceitado? Bora, galera. Ok, aceitado. Vamos lá. Aê! Olha lá. Legal. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Boa sorte. Boa sorte. Em primeiro lugar, eu queria registrar aqui o meu prazer estar sentado ao lado de cinco tão renomados empresários, executivos, executivas. A felicidade que eu tive de trazer sorte pro dia de hoje, porque nós investimos em todos os pitchs que apareceram aqui. É verdade. É verdade. E todos nós tivemos algum investimento. Isso é meio raro, viu? Só você que foi pé quente. Quase houve o recorde dos seis investirem no mesmo momento. Pena que o cara não quis. Esse é o que ele teria feito. Então é isso. Agradecer demais. Pena que foi uma vez só. Quem sabe um dia eu volto. Volte sempre. Volte sempre. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo.